Vamos começar já o programa? Vamos trazer algumas informações que a gente sempre gosta de comentar ali nos grupos das redes sociais, no whatsapp. Vamos trazer a Série A do Brasileiro lá. Tem aí a rodada, terminou ontem com o Internacional empatando 1x1. Ei, mano, Menezes! Ai, até chora pra retrancar o time. Fez 1x0 e retrancou o time. O Internacional de Porto Alegre empatou 1x1 com o Atlético Goianiense. Marlon Freitas, ex-Botafogo, capitão do time. Tá aí os resultados na tela pra você. O Goiás, no sábado, empatou 1x1 com o Red Bull. São Paulo empatou 2x2 com o Ceará. O Fortaleza, 1x1 com o Juventude. Curitiba, 1x0 contra o Botafogo do Rio. Olha o Curitiba, hein? Engrenou de vez o Curitiba com o atacante Igor Paixão. Eu até choro pra escalar ele no cartola. Santos perdeu 1x0 para o Palmeiras com lances polêmicos. Uns dizem que foi pênalti, outro não. Anulogou, voltou. O Veiga errou pênalti. Depois do 24º pênalti dele, acabou errando pênalti. Enfim, o Palmeiras acabou ganhando com o Gustavo Gomes. Zagueiro na Latina Belmira, hein? O Cuiabá perdeu em casa pro Atlético Paranense. Esse Filipão engrenou, hein? Quem diria Luiz Felipe Escolari. O Corinthians tropeçou 1x1 contra o América Mineiro, né? Do Wagner Mancini. Perdeu a liderança para o Palmeiras. Enfim, a gente sabia, né, Charles? A gente sabia, né, Leandro? Que em uma hora o Corinthians ia... Por favor, novamente. Quanto foi o Corinthians? É, o Corinthians ia acabar... Não, por gentileza. Quanto foi o Corinthians? 1x1, 1x1. Onde foi o jogo? Lá na Arena. Contra quem? América Mineiro. Ah, normal. É, e o Wagner Mancini até chora pra tirar a porta do Corinthians, né, Leandro? A campanha linda do América Mineiro, né? Pelo investimento que o time tem. E tem jogadores importantes, contundidos, né? O Danilo Avelar, Paulinho Boia. Você vê que o time ainda pode evoluir na competição. É uma das gratas surpresas aí do Brasileirão da Série A, né, o Morales? É verdade. Fla-Flu, o Fluminense acabou perdendo 2x1 para o Flamengo. O Gabigol tirou a zica, depois de muitos jogos acabou fazendo o seu gol. O Cano também fez um gol 2x1 para o Flamengo. O Atlético Mineiro 2x1 contra o Havaí. Um golaço do Hulk, mas o gol do João Diogo é mais bonito que o do Hulk, tá? O gol do João Diogo, muito mais difícil o gol do João Diogo aqui do Botafogo da Série C do Brasileiro, que o gol do Fantástico. A gente sabe que é só a Série A e B lá no Fantástico. O gol do Fantástico foi o do Hulk, né? Mas o gol do João Diogo não perde para ele, não. E ontem, Internacional 1, Atlético-Uniense 1x1. Vamos trazer a classificação para você, nosso amigo ouvinte e espectador. A gente aprende, né, aqui da W Sports. Essa classificação da Série A do Brasileiro. Palmeiras 16. Normal. É 15, desculpa. Normal. O Atlético Mineiro 15. Coríntios 15. O Palmeiras tem mais gols, por isso que está aí na primeira colocação. Curitiba em quarto. Olha o Curitiba. 13 pontos. Deve ser o cavalo paraguai, né? Já. Kess, Kess, vai brigar para não cair. Já o Curitiba já começa a cair. São Paulo com 13 pontos em quinta. Atlético-Uniense em sexto com 12. E aí, fora da Libertadores, da pré-Libertadores, Botafogo no Rio 12. Flamengo 12, Santos 11, América Mineira em décimo com 11. Fluminense em décimo primeiro com 11. Internacional décimo segundo com 11. O Havaí em décimo terceiro com 10. Bragantino com 10. Goiás em décimo quinto com 9. E Cuiabá em décimo sexto com 8. Na zona de rebaixamento, Atlético-Uniense em décimo sete com 7. Juventude décimo oitavo com 7. O Ceará. Nossa, olha o Ceará de décimo nono com 6. E o Fortaleza, vigésimo. O único time que ainda não venceu na Série A, B e C, é o Fortaleza. O Fortaleza, né? O Moral. Tá com uma surpresa aí, Leandro? É assim, os times da... O Ceará e o Fortaleza, né? Eles sempre estavam fazendo boas campanhas no Brasileirão. Mas eles não tinham foco ainda distribuído entre as competições internacionais. Chegou o momento de disputar uma Sul-Americana, uma Libertadores. Esses times estão sentindo bastante. Se ficar muito tempo ali no Brasileirão, a chance de um rebaixamento é real pra eles. E aí, Charles? Não, vamos analisar a tabela aí, Morales, por gentileza. Por gentileza aí, eu não tô conseguindo enxergar. Foi até no oftalmo ontem. Quem que é o líder aí, por favor? Palmeiras. Ah, não. Já analisei a tabela. Tá bom. Mais que justo, né? Já analisei a tabela? O time... Não, agora falando sério. Deixa eu falar um pouquinho aqui pra você, ó. Na minha opinião, Cuiabá é um time que vai brigar pra não cair. Cuiabá que tá ali na ponta da agulha ali pra não cair. Juventude, pra mim também, eu acho que não vai aguentar esse ano. O Ceará começa assim, começa mal, depois recupera. Fortaleza também não tem time pra cair. Mas ali, Cuiabá, que tá ali... Quem mais tá ali perto ali, me ajuda aí, o... Atlético Goianiense. Atlético Goianiense também vai brigar pra não cair. E vai ficar por ali. Você vai colocar 10 times pra não cair? Não, são 4. 10 times pra brigar pra não cair, você vai colocar? Cai 4, não é isso? É, mas 10 times pra brigar pra não cair? É, pode ser. Mas o Cuiabá não vai aguentar. Vai brigar ali até o final pra não cair. Minha opinião, né? O Atlético Goianiense também vai brigar pra não cair. Juventude também. Não tem estrutura, não tem como segurar. O Juventude fez um bom trabalho ano passado. É, ano passado. Ano passado, minha avó tava viva. Demorou pra engrenar, mas até nas últimas rodadas não tava brigando pra não cair. Ah, mas não aguenta. Essa é a tabela da Série A do Brasileiro. Vamos trazer a Série B? O pessoal tá informadinho aqui, informado. Aliás, ano passado, o São Paulo brigou pra não cair, você lembra, né? Cuidado, o time do Rochinha se bobear, vai. Ah, mas esse ano deu uma engrenada. O Rogério Senna acertou um pouquinho a mão. São Paulo pega a Libertador, né? É. Olha a Série B aí, ó. Cruzeiro engrenou. SA, viu? Cruzeiro SA, viu? Charles, imagina se você não gosta do SA. Tá aí, ó. Cruzeiro SA, 22 pontos. Vasco, 17, em segundo. Bahia, em terceiro, com 16. Esporte, em quarto, com 15 pontos. Esse é o G4. Pra brigar pra não cair, Náutico, com 9. Tombense, com 9. Vila Nova, com 9. E Guarani, último colocado. E aí, Leandro, o que você acha? O Guarani cai ou não cai? Nossa. Então, é terrível a situação do Guarani, né? Você vê que tá bem embolado ali, mas tá, assim, num momento muito perigoso. O Charles tem previsão de reforços no Guarani? Alguma coisa assim? Você tá sabendo? Ah, não tem, não. Pelo que eu tô sabendo, não tem, não. Mas agora, eu vou te falar uma coisa, Morales. Tá muito longe ainda. Eu acho que o Guarani não cai, não. O Guarani é um time que... É... É... Sempre quando... O Chamusca sumiu lá, né? É, e sempre quando o time do Guarani tá nessa situação aí, e quando chega na reta final, eles buscam o fôlego e conseguem sair do rebaixamento. Dificilmente o Guarani cai. Tem time pior que ele aí. E a Ponte Preta com nove ainda, né? Desce o sexto ali na Belinha. Essa sim. Essa sim. Essa sim. E a Ponte, que vai disputar a Série A2 o ano que vem. Essa sim, tá em crise, tá sem grana, tá tumultuado. Essa pode ir pra Série C. O ano passado, quase que a Ponte Preta caiu, né, Morales? É verdade, né? Será que o Novo Horizontino chega, Morales? Tá em sexto. O Novo Horizontino de Grenou agora perdeu a última, né? Mas a tendência é fazer um bom campeonato, né? E o Thiago Gasparina hoje é o gerente. Saiu da Índia de Limeira, foi pro Novo Horizontino. Vamos trazer a Série D do Brasileiro? Luanzinho. A Série D do Brasileiro, que tá nos times da região até agora. Tá aí, ó. Grupo F. Pouso Alegre. Real Noroeste. Nova Venécia e Inter de Limeira são os quatro primeiros colocados. Olha a Ferroviária, ô Leandro. Se bombearam, quase fica, hein? Então, esperava bem mais da equipe da Ferroviária. O time já tem um entrosamento, fez um paulista muito bom. Tá numa briga difícil ali, né, Charles? É, assim, eu acho assim, Charles, a Ferroviária tem chance ainda, lógico. Mas trocou o treinador agora, enfim, eu não sei não. Vinícius Munhoz, né? Eu não sei se a Ferroviária classifica não, hein, Charles? Ah, eu também acho que a Ferroviária dificilmente vai se classificar, viu? É uma equipe que oscila muito, né, na competição. E quando começa a oscilar muito, não tem aquela sequência, dificilmente chega, viu? E tem outro grupo também agora, vamos trazer outro grupo, que tá o Santo André, que tá o Oeste, se eu não me engano. São Bernardo. Tá aí, ó, São Bernardo, ó. Líder. 15 pontos. Paraná Clube. Nossa, que fase, hein, Paraná Clube. Time de Série A do Brasileiro. Nova Iguaçu e Oeste. O Santo André com 7. E a Portuguesa do Rio, né? Eu acho que o Oeste classifica, eu acho que o Oeste ainda classifica. Não sei se o Santo André vai classificar. Não manteve o time do Paulistão. O que você acha, Leandro Chais? Acho que só o Paraná vai ser o intruso aí na briga dos paulistas. Vamos brigar ali São Bernardo, Oeste e o Santo André. Aí o Paraná também deve entrar nessa briga aí. O que você acha, Charles? Paraná em crise, caiu pra segunda divisão do campeonato paranaense. Uma crise violenta lá, pelos lados, lá do Paraná, né? Acredito que, na minha opinião aí, apenas os paulistas, na minha opinião, apenas o Oeste vai chegar na próxima fase e tem tudo pra voltar pra Série C do Brasileiro. Agora o Paraná Clube vai até voltar a ser aquele Paraná, vai demorar muito, precisa estruturar muito ainda. Precisa de um investimento forte, né? É, lá no... Pelo lado do Dorival de Brito, conheço muito bem, trabalhei em Curitiba, em que pese que eu era setorista da equipe do Atlântico Paranáense, mas eu morava próximo ali do Dorival de Brito e sempre acompanhava ali o Paraná. O Paraná vai demorar muito pra voltar a ser aquele Paraná, viu? E parabéns ao São Bernardo, né? Que estrutura que fez nos últimos dois, três anos, boa campanha. Tchau, tchau.